E olha aí, estamos de volta com você em dia. Hoje é feriado, né? Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, agradecer aos turistas que chegaram aqui em nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa voltado para a família, a revista eletrônica de todas as manhãs. E ó, que tal ouvirmos uma boa música, não é? Nós fomos com a querida Karina Leles até uma igreja católica para ouvir lindas mensagens transformadas em canção. E você vai acompanhar. Eu já quero agradecer a Karina Leles, né? Agradecer aí pelo carinho com que ela nos recebe sempre. E eu tenho certeza que você vai se emocionar. Dá uma olhada. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olha só que voz linda. Karina, muito bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Bom dia, Théo. Gente, eu estou muito feliz em ter a Karina mais uma vez no programa e dessa vez num local bem especial para você, não é, Karina? Demais, Jaque. Sempre me arrepio porque foi na igreja que tudo começou. Esse ano eu entrei aqui na Nossa Senhora do Carmo. Estou muito feliz de estar participando da equipe litúrgica daqui. Mas, há anos atrás, eu participava da Bem-aventurada de José D'Anchieta, lá no Augusto Franco. Então, foi onde eu aprendi um pouquinho do que eu sei hoje cantando. Porque lá a gente teve muitos ensinamentos, né? E o padre também nos ensinava como nos comportar na igreja. Da forma que a gente subia no ambão para cantar o salmo. Da forma que a gente tem que estar para as pessoas que vêm participar da igreja, da missa, como todos nós, né? A gente sabe que você tem um repertório vasto, que você faz apresentações em diversas solenidades, em aniversários, em casamentos. Mas, hoje, você está com uma missão bem especial aqui. E eu queria que você escolhesse mais uma canção para a gente. Eu amo de Noites Traiçoeiras, que é uma música que é muito forte e toda vez que a gente canta, o pessoal se emociona muito. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Nossa, que linda canção, Karina. Essa é uma canção que toca bastante Muito, muito, muito É como diz a letra, né? O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus sempre te quer sorrindo Então assim, no dia de hoje Busque mais a Deus Peça sempre Esteja sempre com Ele Eu sei que hoje é um dia universal Que todo mundo sempre tem Um muito querido que já foi E uma pessoa querida que já foi Karina, escolhe mais uma música pra gente Vamos sim Tu Te abriraste da praia Não buscastes Nem sábios Nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos Reci A sorrir A sorrir Pronunciaste Meu nome Lá na praia Eu larguei O meu parco Junto a Ti Buscarei outro mar Olha aí que linda canção, nossa Assim, você toca com a alma, né? Isso que é o grande diferencial Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho Estou feliz em poder estar aqui com você Retornar a um ambiente que fez com que Você se tornasse a cantora que você é hoje Além de toda a simpatia que você transmite também Você canta com a alma Não tem outra explicação pra isso E pra gente encerrar essa entrevista Arrepia com tudo É verdade, Karina Queria que você deixasse uma mensagem pra quem está em casa Só a oração Não fique triste Reze Ore Se apegue a Deus Que é o mais importante Como a gente vem falando, né? O mundo está precisando mais de amor Então, se apegue a Deus Não importa a religião Se apegue a Deus E tudo vai dar certo Muito obrigada, Karina Theo, você como sempre aí Um grande parceiro da Karina Super talento A gente fica sempre muito feliz Por ele participar com a gente Mostrar e dividir um pouquinho desse talento Com os nossos telespectadores Então agora eu vou sair de cena Porque eu vou ficar ali, ó De espectador assistindo E ouvindo você cantar mais uma Vamos lá Posso Tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero Tudo quero Sem medo Entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus escolheu pra mim Vou persistir Vou persistir E mesmo nas marcas daquela Clodo que ficou Vou me lembrar E realizar O sonho mais lindo O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer E mesmo quando a visão se duva E o coração só chora Mas na alma A certeza da vitória Eu vou sofrendo Mas seguindo Enquanto os tantos Não entendem Vou cantando Nossa história Profetizando Que eu posso Tudo posso Em Jesus Olha aí Que legal Karina Lelis Como sempre Eu sou assim Encantada pela tua voz Pelo seu talento E você canta com a alma É como eu sempre te digo E esse é o grande diferencial O sucesso Ele só chega Pra quem realmente Corre atrás E que faz por onde Não é? Então quando a gente faz Um trabalho com amor O resultado é esse Parabéns Karina Lelis Muito obrigada Pela participação Mais uma vez Em nosso programa Não é? E olha só gente Sabe aqueles recados Que a gente não pode Deixar de passar? Pois é Eu vou mostrar agora E agora eu vou falar Do Anima Centro de Beleza O Anima que cuida Do meu visual E pode cuidar Do seu também Vá lá e aproveite Pra conferir Diversos serviços Como produção visual De cabelo e maquiagem Embelezamento do olhar Com técnicas Para cílios e sobrancelhas Cuidados especiais Para cabelos coloridos Com tom desejado E ainda A aplicação de bioadesivo A técnica mais moderna Para dar volume E alongar cabelos Além de procedimentos Para deixar as unhas Ainda mais bonitas O Anima também está Nas redes sociais Segue lá o Anima No Instagram E no Facebook O endereço Avenida Anísio Azevedo 621 Bairro Salgado Filho Telefone 32464688 Todo mundo sabe Quando a música Da Líder Começa a tocar É porque a melhor Época do ano Chegou E dessa vez Quem está cantando Essa canção Que todo mundo sabe De cor É a linda A maravilhosa A poderosa Ivete Sangalo Mas ela Não é a única novidade No Natal da Líder Não Também tem um monte De ofertas Para deixar a sua casa Prontinha Para as festas De final de ano Dá só uma olhada Potes de vidro A partir de R$ 7,99 cada Toalhas de banho A partir de R$ 9,99 Jogo de cama casal Quatro peças Por apenas R$ 39,99 Jogo de panelas Quatro peças Tramontina Por apenas R$ 99,99 Corra E aproveite Para comprar Os presentes Para a família Para os amigos Para você mesmo Para todo mundo Já é Natal Na Líder E agora Eu vou falar Da Emagrecentro E os principais Serviços oferecidos De maior sucesso São os tratamentos Estéticos Que você encontra Na Emagrecentro O tratamento Mais específico É o emagrecimento rápido A Emagrecentro É a única clínica De emagrecimento Estética do Brasil Com garantia De 100% De satisfação A Emagrecentro Está com mais De 150 unidades No Brasil E já conta Com uma unidade Internacional Em atuação Em atuação Na Colômbia Conheça mais Sobre os destaques Dos tratamentos De emagrecimento rápido Fazendo uma avaliação Gratuita Nós temos a certeza Que você vai ficar Muito satisfeito Agora com uma novidade Você vai poder fazer Seu tratamento estético E aproveitar também De uma super estrutura Com a academia Na Emagrecentro Para você É paciente Avenida Barão de Maruinho O número é 639 Telefone 3211 1397 E agora Esse recado É para você Que está empregado Ou desempregado E gosta de desafios Estava esperando Aquela oportunidade Chegou em Sergipe A Rap Brasil A empresa Que mais gera Oportunidade De negócio E renda No país E agora É hora De você acreditar Em você Seja um consultor Da Rap Brasil Com mais de 170 produtos Nas áreas de saúde Beleza Bem-estar Perfumaria Cosméticos E suplementos alimentares Tudo com qualidade Internacional Que tal fazer parte Da Rap Brasil A empresa que já transformou A vida de milhares De pessoas Em todo o país Rap Brasil Nosso compromisso É com as pessoas Praça Olimpio Campos 700 Ao lado da Catedral No centro de Aracaju E para você que está aí Dá uma ligadinha Para o telefone Da Rap Brasil 3211 5401 Viu? Eu tenho que destacar Essa pulseira maravilhosa Tem diversas cores É a pulseira magnética Da Rap Brasil Ela que ajuda Na circulação do sangue Elimina impurezas Do organismo Alivia dores E muitos outros benefícios Você garante Com a pulseira magnética Da Rap Brasil Ó Lá tem diversos produtos Gente Os perfumes São maravilhosos Eu Super recomendo Viu? Esse aqui mesmo Deixa eu passar um pouquinho Pra ficar perfumado O dia inteiro Né? E ó Tem aqui produtos Shampoo Condicionador E esse kit aqui Que é o realinhamento De cabelo É maravilhoso Eu tenho certeza Que você vai gostar Sem contar Dessa grande novidade Né? Que é aqui O New Face Pra você que está assim Com aquela marca De expressão no rosto Quer eliminar? Quer ir pra aquele evento E naquela correria Você vai ter Ó Dois a três minutinhos Você aplica Já mostra o resultado Você fica com até Oito horas Com a sua pele lisinha Vai lá e aproveita Happy Brasil Eu recomendo Quality couro Femininas na promoção Modelo tote bag Em várias estampas Por apenas Vinte e nove e noventa e nove Promoção Enquanto durar o estoque Tudo à vista Ou no cartão de crédito Quality couro Rua Geru E a nova loja Na rua Pucro Mota Seiscentos e vinte No centro de Aracaju Quality couro Fone Trinta e dois onze Cinquenta meia quatro Quality couro Porque vinde barata É a nossa marca E olha aí Depois desses recados Gente Dá uma olhada No meu look Né? Estou de chiquérrima Seja chiquérrima Você também Passa lá No calçadão Das laranjeiras Você vai poder Aproveitar looks Lindíssimos Todos os dias Eu estou aqui Com a assinatura Da chiquérrima E você pode fazer o mesmo Viu? Então lá você vai ser Muito bem recepcionada E vai escolher aquele look Pra qualquer ocasião Viu? Chiquérrima Estamos ficando por aqui Tá acabando Gente Mas amanhã Sexta-feira Um programa todo especial Você sabe que Fim de semana A gente já começa Com muitas emoções No Você em Dia Não é? Então sete e quarenta Nosso encontro está marcado Eu te espero Agradeço pelo carinho Pela audiência Beijos Fui Tchau 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 Tchau